Falei, por que chama hipogloss esse troço, né? É hipo... Hipo, até imagino. Mas por que hipogloss? E qual foi a coisa mais incrível, assim, o seu top tem de curiosidade? Ah, é assim, sempre tem uma loucura nova na minha cabeça, né? Então eu sempre... Eu acho que só tem graça. E eu acho que o Guia dos Curiosos é uma marca que completa 30 anos no ano que vem. E ela só se mantém viva porque o tempo todo eu fico arrumando problema pra mim. Que bom! Eu falo assim, bom, eu tenho que ter ideias que surpreendam as pessoas. Que me deem trabalho de pesquisar. Porque se for tudo mastigado, fica fácil. Aí a pessoa vai chegar, vai olhar meu vídeo e fala assim, Ah, mas isso eu já vi, isso eu já vi. Não, tudo esse tipo de coisa, você tem que mostrar que deu trabalho. Eu acho que a gente valoriza muito mais, né? É como uma obra de arte, que é aquele cara que pega um negócio branco e faz assim com um pincel e aí cobra 30 mil dólares por aquilo. Ah, tem gente que, né? Muito pelo nome do cara. Hoje, Niso, a gente tá numa época que ninguém mais liga pelo que você fez. Você é visto pelo que você faz. Então, assim, eu tenho 40 anos de jornalismo e eu fiz coisas que hoje, assim, de verdade, né? Que hoje eu vejo as pessoas fazendo como se fosse novidade. Assim, eu tinha um programa de rádio que eu fiz durante 20 anos na Rádio Bandeirantes. Em 1994, mil... Não, 2004. Às vezes eu erro por décadas. Em 2004, eu comecei a fazer isso que hoje é muito comum nas redes sociais, de fazer degustação de produtos esquisitos. Não, eu já fazia em 2004, né? Tipo o quê? Tipo o quê? Ah, tudo. Eu pegava um refrigerante sabor pepino que vinha do Japão, um chocolate de leite de dromedária que um ouvinte mandava de Dubai. E essa brincadeira começou porque a gente resolveu experimentar um panetone que vendia que era pra cachorro, né? Que vendia num desses pet shops. A gente falou, será que é igual o do humano? Já que você tem tantos humanos te vendo aqui. E aí eu comecei a brincar. E o mais louco é que... E aí o panetone, ele é... Igualzinho. Igualzinho, né? Igualzinho, a gente comeu. Deve ter alguma composição ali que... É, mas era um bolinho. Uma coisa horrível que uma vez eu provei foi cerveja pra cachorro sabor picanha. Uma coisa horrorosa. Tudo é bizarro, né? Cerveja pra cachorro sabor picanha. Deve ser um horror, né? Horror, assim. Mas eu provei. Eu já comi biscoito pra cachorro. E eu fazia isso no rádio, que as pessoas nem estavam vendo, mas a gente fazia de um jeito tão lúdico, que era o quadro que a gente não podia largar no programa. E rádio é bom, né? Muito bom. Rádio é muito mágico. Então, assim, é... Então, às vezes, eu deixo de fazer alguma coisa que eu falo, poxa, mas isso eu já fiz há 20 anos. Tá todo mundo fazendo agora. Eu tenho que fazer diferente. Então, eu tô te dizendo tudo isso pra dizer que o tempo todo eu tô atrás de alguma novidade. Agora, uma curiosidade que eu curti demais, eu sei que, assim, eu fiquei... Era um domingo à tarde que eu enlouqueci, que eu falei, não, eu tenho que descobrir. Eu queria contar a história daquela pomada de bebê, o hipogloss. Eu falei, por que chama hipogloss esse troço, né? É hipo... Hipo, até imagino. Mas por que hipogloss? É gloss, a gente já liga uma coisa meio de gloss de boca, né? É meio que me parece um creme, uma... Tem nada a ver? Nada a ver. Aí, eu entrei no site da empresa, e aí eles contam, ah, a empresa foi criada... Feito com gordura de hipopótamo? Não, é de bacalhau. Era no começo com óleo de bacalhau. E aí é que é a chave do mistério. Aí, tava lá, quando o produto foi criado, por quem foi criado, mas eu queria saber por que tinha esse nome. E não achava, não achava, não achava. Aí, quando você não acha, você fica com mais vontade de achar, né? Falei, não, eu vou ter que descobrir isso. Aí, eu sei que eu fui indo, fui indo, com esse negócio do... Que era o óleo de bacalhau, na fórmula. Aí, eu sei que eu fui parar em Portugal. Não, em Portugal. E a mesma pomada, em Portugal, chama Alibute. Falei, Alibute, meu, então eu vou procurar o que é Alibute. Aí, começo a procurar Alibute. Alibute é um tipo de bacalhau. Falei, bom, então acho que a resposta tá no Alibute. Aí, comecei a pesquisar toda a história dos Alibutes. E aí, eu acho que a principal espécie de Alibute, né? Esse bacalhau, chama Hipoglossus hipoglossus. Mas, falei, uau, né? É uma referência ao bacalhau. E aí, alguém colocou Hipoglossus por causa disso. Agora, você vê, o cara foi lá no âmago. Meu, isso aí demorou quatro horas ininterruptas de pesquisa. Porque aí você fala, pra onde eu vou? Mas, começa a pensar... Mas, é pouco, cara. Eu pensei que você tivesse levado meses pra... Não, mas essa é porque eu tava muito louco de... Sei, tava obsessivo, né? Falei, não, essa eu preciso descobrir. Realmente é bem interessante. E é um nome bem diferente, né? É que, assim, eu falo pra você. Às vezes, a gente demora... Pode demorar muito mais tempo, né? Aí, você grava... Você condensa tudo em um minuto. E tem gente que vê cinco segundos e comenta. Comenta alguma coisa. Outro dia, eu recebi um comentário. Falei assim, ah, você esqueceu de falar tal coisa. Eu falei, como assim? Eu falei, tá no fim do vídeo. É, o cara não assiste todo. Ah, eu não vi porque eu já conhecia esse assunto. Mas você esqueceu de falar e tava... Eu não vi porque eu conhecia esse assunto, mas eu estou comentando aqui sem ter visto até o final. Tem umas coisas muito engraçadas, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí